Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia aos assessores que estão aqui, bom dia aos secretários. Mas, de forma especial, quero cumprimentar a vainha da Festa Nacional da Uva. Também quero cumprimentar o presidente da Festa Nacional da Uva e dizer que a nossa cidade está se aprontando para fazer uma das mais lindas festas da Uva. Aproveito a oportunidade também para convidar todas as cidades daqui do nosso Rio Grande do Sul, do Brasil, que venham à Caxia do Sul sentir o aroma da Festa Nacional da Uva. Estamos prontos, estamos trabalhando muito em cima da festa. Eu digo estamos porque eu sou uma pessoa que não critico, ajudo. Eu vejo algum colega criticando, não ajudando, tentando criticar. E esse vereador ajuda, tenta ajudar. Sei que estamos em muitos problemas, diversos problemas em Caxia do Sul. Eu fico a par de todos, corro para ajudar, mas sabemos que a Festa Nacional da Uva precisa, sim, aportar recursos para nos mostrar para o Brasil todo a quanto temos valores em Caxia do Sul. O nosso agricultor, esse domingo passado, eu estive visitando o nosso agricultor, onde o agricultor não para de trabalhar, é colendo a uva. Então, uma alegria, a gente conversou com algum agricultor, a gente viu no rosto deles, alegria poder vir expor na Festa da Uva e trazer a cultura que é a cidade de Caxia do Sul, a cultura que tem o nosso agricultor. Essa união é muito bonita em Caxia do Sul. Essa união dos bairros, essa união do povo do centro, essa união de todas as culturas, aonde vamos celebrar e mostrar para o Brasil todo. Esses aportes, não deveriam votar conta, vou votar sim, porque eu entendo de grande necessidade, é desses aportes, aonde vai sair verba para comprar uva do nosso agricultor. São 140 toneladas de uva. Isso aí vai fortalecer o nosso agricultor. E o nosso agricultor precisa desse fortalecimento. Também sairá a verba desse aporte para fazer o nosso desfile. Olha, gente, é a coisa mais linda dentro de Caxia do Sul, na rua de Caxia do Sul, o nosso desfile cênico. É lindo. Essa mescla de cores me chama muita atenção, a gente fica olhando, passam as mesclas de cores desfilando nas ruas de Caxia do Sul. Muito lindo. E também a montagem geral. Tem que ter uma montagem, tem que ter pessoas trabalhando na montagem, tem que ser uma coisa linda, e vai acontecer em Caxia do Sul. Também parte da aporte vai para a nossa segurança. Precisamos de ter uma segurança, precisamos de gente trabalhadora, e esse pessoal que trabalha na segurança é o nosso povo. Esse dinheiro vai para o nosso povo. Ele vai para o nosso pessoal que trabalha de segurança aqui dentro de Caxia do Sul. Também fiquei feliz que vai ser para o pessoal da limpeza, verba destinado pelo pessoal da limpeza. Também nosso povo que trabalha com limpeza no dia a dia, vamos poder estar lá dentro da Fabiana da Pesta Úlva, trabalhando e usando essa verba desse repasse. Cumprimento novamente, quero cumprimentar o prefeito municipal. Não está fácil, sei que não está fácil. O prefeito está fazendo tudo o que pode para manter a cidade, não está fácil para manter, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar com a ajuda de todo o caxiense, com a ajuda dos agricultores, com a união da festa da uva, e a união de todas vamos conseguir chegar lá. Esse vereador se coloca à disposição, Bertão. O que precisar de mim, que eu possa ajudar, para que a nossa festa... Eu fico até emocionado, porque eu quero ajudar, e vamos ajudar, e vamos fazer uma festa mais linda para a Caxia do Sul. Vamos mostrar para os nossos turistas que nós temos a condição de fazer uma festa bonita, sem crítica, mas sim ajudando. Obrigado e desculpa, presidente, pela emoção. Desculpa a todos. Obrigada, vereador Xuxa. Com a palavra agora para a discussão, o vereador Lucas Dio. Obrigado. Obrigado.